O Teste Versão Brasileira Centauro O Teste Versão Brasileira Centauro Me referi ao que está fazendo Por que sempre me trata como se eu fosse uma garotinha? Porque você é uma Não, não é verdade Vem cá, vem ver isso Tchaca Tchaca, me tobiê Me tobiê, Tchaca Me tobiê, Tchaca O que ele disse, Will? O Ganza Mimichi? Mágica E um homem grande Mágica de um homem grande, eu acho Pra que será isso? Saefe Hiroshi Exhizo A marca da prova? Will, do que ele está falando? Eu não sei, Rolly Saefe Ieshi Me Exhizo Prova Alguma coisa sobre prova de novo Mas o que é essa prova? Efurama Obimi Cerimônia Uma lança bonita A marca da prova Ah, entendi O Tchaca vai provar pra sua tribo Que ele é macho É o ritual da masculinidade O que você vai fazer, hein? Saefe E danxi Me Dang Ha E Jiji A Bobo Você entendeu isso? Algo sobre pegar um ovo do ninho Isso não parece difícil Ovo de quem, Tchaca? Sa Jiji E Jiji Alissa Você vai roubar um ovo da Alice? Ah, Tchaca Will, acho que não traduzimos isso certo O Tai e a Sa não iriam mandar o Tchaca enfrentar a Alice sozinha Bom, pelo menos não a Sa Nossa, é uma prova e tanto Pra mim isso é uma missão suicida Pra mim isso parece uma burrice Ritual de masculinidade não é burrice É uma Pequena busca Uma missão Tem que ser perigoso pro Tchaca provar que é Corajoso, forte, inteligente Não é, Tchaca? Tchaca? Já foi embora Eu não acho Nada inteligente ser pisoteado pela Alice Você não entenderia, é só uma menina Isso não tem nada a ver com nada Bom, tem muito a ver com o Tchaca E eu acho que eu vou junto Mas temos que esperar aqui até o papai voltar da caçada Isto é uma exceção Alguém tem que manter o Tchaca longe de problemas Ah, claro Quem vai manter você longe de problemas? Eu sei me cuidar e você fica aqui e... E o que? Toma conta da caverna Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu irmão, o grande caçador branco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Danza, Bissaça. Fuja, Jacka! Deve ter alguma coisa que eu posso fazer. Fuja, Jacka! Fala, Jacka! Tchaca, vim para cá! Não, Tchaca! Vem para cá! Como podemos tirá-lo de lá? Arraste-o para fora que eu mantenho a Alice ocupada. Tchaca! Tchaca, vim cá! Tchaca! Tchaca, pare com isso. Tchaca, vim cá! Tchaca, vim cá! Tchaca! Tchaca, você precisa sair daqui. Will não vai se distrair Alice por muito tempo. Rolly! Rápido! Eu estou fazendo o melhor que posso, Will. Ele não sai do lugar. Rolly, eu estou perdendo o som. Tira ele daí. Ai, não. Você vai comigo e vai agora. Eu estou perdendo o som. Eu estou perdendo o som. E o Jijime? Não vai, não. A Bobo. A Bobo está certo. Agora fique quieto. Vem! Temos que sair daqui. Deste lado está tudo tranquilo. Cadê o Chaka? Veja! Eu te disse que não confiava nele. Você quer que ele seja esmagado? Vem! Você quer que ele seja esmagado? Ah, Will! Acho que ele vai conseguir. Vem! Temos que ajudá-lo! O Will está vindo! Empurra para frente! Empurra! Vem! Chega! Vem! Vem! Chega! Empurra! Tchaca, é largo demais. Esquece, Tchaca. Vamos embora. Tira o robo. Conseguimos. Ela não pode passar. E o Didi, né? Roubinei, né? Ainda temos um problema. Como iremos daqui? Não. Por aqui não dá. Tem muito pó aqui, Holly. Está bem sujo. Faz tempo que ninguém aparece por aqui, nem os Islistex. E não tem saída. A Alice está na porta da frente e não tem porta dos fundos. Olha, Chaka, a Alice está nos cercando e ela quer o seu ovo. Chaka, me desculpe, mas é só um ovo. Pegamos outro depois que a gente sair daqui. Ova do Chaka. Will está nascendo. E de dinê, ovo a mel. Ah, que ótimo. A mamãe está lá fora e o Júnior está aqui dentro. O que é que a gente vai fazer agora? Ah, Will, ele é apenas um bebê. Não é uma grafinha? Oi, amiguinho. Bem-vindo ao Elo Perdido. Adivinha quem o Júnior acha que é a mãe dele. Will, eu não tenho cara de senhora dinossauro. Vem, Júnior. Vamos conhecer a sua mãe de verdade. Vem, Júnior. Vem, Júnior. Vem ver sua mãe. Vamos. Vem, Júnior. Vem. Vamos. Vem. Isso. Nós temos que tirar ele daqui, não é, Chaka? Chaka! Ah, não, Chaka! Onde você vai com isso, Chaka? Volta aqui! Fuja, Chaka! One, One! Vai, Chaka! Fuja! Aqui, Júnior. Vem, menina. Segue a mamãe. Alice! Oh, Alice! Vem ver o Júnior! Alice! Oh, Alice! É, acho que é a nossa boa ação do dia. Mãe e filho, bem juntinhos. É, acho que é a nossa boa ação do dia. É, não é? É, não é? Ijiji? O que é o dia? Apoio! Chaka! Júnior! Abeni! O que é que eles têm? 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 O que é que eles têm?